Quando na Europa o comboio da liberdade ganha alguma expressão, o bloqueio na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá parece ter terminado, a polícia canadiana instalou-se no local para dispersar os manifestantes que bloqueavam com os seus camiões a ponto Windsor em Otava há vários dias e estes começaram a partir sem aparente resistência. Um protesto de oposição à vacinação imposta aos camionistas que atravessam a fronteira com os Estados Unidos e contra outras restrições sanitárias que pôs em causa vários setores das economias de ambos os países, chegando mesmo a paralisar fábricas com perdas de milhões de dólares. Na sexta-feira, um juiz tinha ordenado o fim do bloqueio e o primeiro-ministro do Ontário tinha declarado o estado de emergência, permitindo que quem mantivesse o protesto pudesse ser multado e mesmo condenado a uma pena de um ano de prisão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.